Música 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 We are not using this too, we are using the writer for the other students Beleza, packetos de direções. Então, vamos lá. O que é que a gente vimos aqui? Isso é Stefano. Não acho que é louca. Nós temos que descer na vida de Deus. Se não for ou não me encher, o que é que está a vida? Isso não é porque você não orar de Deus. Mas o outro dia é merece o mesmo. É merece o mesmo. Rescuito missionário não é recebe. Não é verdade. Nós não percebemos que... o processo vai se transformar. Nós não temos que fazer isso em torno. Nós não temos que fazer isso. Acum. O que é o que é o que é o que é? É isso aí. eu não to caro nada, o que tem uma presidência ali gente pôs me rogando aqui na live pôs-lhe, pôs-lhe e a espécie de longe e um alho até o dia e um dia e o dia depois ele vai lá esse bairro vai ser Nós temos tantos agentes aqui no Moura Oka. Hoje, no processo, você pode ver que foi uma boa resposta do governo e outros da fábrica. Também todos nós fomos criando um outro formio. Nós também fizemos uma opção, mas nós fizemos uma opção por você, mas não estamos na casa daqui, que não é isso. Não? A gente não tá falando. Vocês não estão se lembrando? Não, não, não. É isso aí, gente. Porque eu sou um dos filhos, porque eu sou umaoru, eu sou um dos filhos. Eu sou um dos filhos... Você não pode fazer isso, talvez? Você não pode fazer isso. Você não sabe o que quer dizer? É isso aí? Você deve fazer isso. Não é isso? Não. Isso é isso. 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 Eu não tenho uma pessoa rica. a fiança ojoy fundamental quando judgmentalmente quando andiamo, trouxe o joia aqui sociais estão passadas do mundo no entidades onde fogemos se encontre no mundo onde rowo forçают os ramas ela não pode fazer asiliões olha aqui é aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero ajudar aqui ficar com riquezeira No próximo ano, vamos voltar para o chácula Vamos então talvez que o chácula Não vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer a gente Nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso Sim, vamos fazer isso Esse é o mesmo caminho. Mas eles não estão fazendo as lembras. Os empresários dos carros, nós colocamos na mão. Para ver isso, nós podemos fazer isso. Fala assim. Nessa vez, está aqui em torno ou não? Vamos lá! Nós vamos lá? Bora, vamos lá. Em casa você pode arrumar a escupir o Estado. Obrigado. 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 Algumas vezes a gente pensa para ficar presentando lá. O mesmo somente, eu tenho um grupo de pessoas que antes de chegar aios, eles pensam que morrem à casa. Se tá aqui mesmo, mas... Eu vou fazer um dia mais alta a quebrar. Hoje o dia da nossa vida. Também se tornou fora da vida, Light. E a precar a gente de outra ciente para passar daqui. Você não deve pagar para passar daqui. Você que não vai pagar uma ciente. Você deve pagar uma ciente aqui. Você vai pagar uma ciente aqui ou na costa de me casa. Você vai pagar um ciente aqui. Você vai pagar um ciente aqui. A gente não mora aqui. Então, a gente tem que fazer isso aqui. Isso é um building. A gente tem que fazer isso aqui. 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 Vamos lá para eles. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que fazer isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Dominou-me porvido também. Obrigado. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Pireka, 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 pireka. Pireka, 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 pireka. Pireka, pireka, pireka. 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 Pireka, pireka, pireka. Pireka, pireka. Pireka, pireka. Pireka, pireka, pireka. Pireka, pireka. Pireka, pireka. 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 É que você vai querer fazer isso? Quer dizer, você vai fazer isso? É... 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 O pastor Benning, o Bishop Benning, o que eles não estão falando? É... Este é o o o. Este é o o o. O que vai estar lá no meu lugar. ? Não acho que não quer ir lá no meu lugar. Este é o o o o. Sim. Não há alguém que mais? Ai. Não há alguém que mais? Não há alguém? Sim. Sim. Amém. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.